oi oi meus amores e vocês o facebook eu sou de arrede maveras direto de berlim do meu trabalho eu sou cuidadora de idosos, vocês já sabem né gente, a gente anda assim aqui no trabalho, isso aqui é trabalho né gente hoje eu tô aqui nessa casa aqui, vocês sabem, todo dia eu tô numa casa diferente, não, todo dia eu tô em casa diferente mas pode ser que dois dias, três dias eu esteja na mesma casa né, mas no outro dia eu já vou estar em casa diferente e aqui é o jardim dessa casa linda, maravilhosa, tá cheio de florezinha, que é cereja gente eu tô aqui no primeiro andar, tô trabalhando com duas mulheres perturbadas, eu fui lá na mulher e disse ei a velha não tem calcinha, aí ela olhou pra minha cara e perguntou tu quer a minha pra me dar pra ela e eu disse minha irmã se tu quiser tirar da calcinha e dar pra ela, isso aí é problema teu, eu visto ela, não tem nada a ver com isso não aí rapidinho ela foi olhar pra dar uma calcinha pra velha, gente que história é essa, como é que uma pessoa vem trabalhar e a outra pessoa que tá aqui trabalhando, precisa de uma calcinha pra velha, a outra diz que só se for dela eu que por causa disso aí eu já podia ir lá embaixo no chefe dela e dizer pro chefe dela que ela queria tirar a calcinha dela pra dar pra velha porque ela tava com preguiça de procurar uma calcinha pra velha rapaz, essa mulher tem a sorte que eu sou boazinha às vezes, às vezes, que quando eu tô, gente, graças a Deus que eu não acordo com eu não tenho esses problemas de humor, né, de humor, graças a Deus tem dia que eu não tô pra brincadeira não, pra conversa não, uma conversa dessa aí se fosse um dia que eu tivesse assim com a pá virada, eu ia dizer pra ela, meu irmão, pô vai lá no teu chefe e diz pra ele que em vez de pegar as calcinhas das trabalhadoras pra vestir nos bevona, é bom ele comprar calcinha pros bevona ai meus amigos do facebook, e acontece tudo isso no meu trabalho, gente, vocês vão ter noção do que acontece nesses azinhos aqui eu tô aqui hoje, aqui eu tô no pátio do... eu vou deixar vocês e com essa... com esse beijo gostoso mais tarde quando eu sair do trabalho eu faço mais vídeo post pra vocês aqui, tá? gente, olha, dentro das casas eu não posso gravar, é proibido na Alemanha, tá bom? então não espere nunca eu gravar uma casa dentro de uma zela eu nunca vou fazer isso, eu não tô doida, eu não quero briga pro meu lado tá muito bom assim, tô bem, tô ganhando bem, tô trabalhando, tô feliz isso que importa, né não? tchau meus amores, fiquem com essas flores lindas pra vocês tchau, 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 tchau Obrigado.